Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal galera. Dessa vez aqui com um vídeozinho um pouco especial, gurizada. Estamos aqui para gravar para vocês o último vídeo do ano, gurizada. Agora são exatamente 4 horas e 41 minutos do dia 31 que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então eu não pude deixar vocês aí sem o último vídeo do ano. O último vídeo que eu postei no canal já faz 3 semanas. Então eu acho que vocês mereciam mais um vídeo para nós fechar. Aí sim, esse ano de 2016 com chave de ouro. Que para mim, para mim, foi um dos melhores anos tanto da minha vida quanto do canal. Tive muitas conquistas, então vai ser isso que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, beleza? Vou mostrar galera para vocês o meu setup e meus consoles e as paradas, tudo PC, as coisas tudo aqui. Vou gravar com o celular essa parte. Estou gravando essa intro antes para vocês saberem o que vai ter nesse vídeo. Então eu vou mostrar minhas conquistas aí desse ano para vocês. E antes de mais nada eu queria desejar um Feliz Natal, né cara? Que eu não gravei vídeo. Feliz Natal atrasado para vocês. E que em 2017 vocês consigam aí realizar todos os sonhos de vocês. E vamos lá tentar realizar os meus sonhos também em 2017. Sonhos que eram passados, sonhos que vão vir, né cara? Então desejo aí tudo de bom para vocês. E vamos ao que interessa. Vamos para o vídeo mostrar meu setup, mostrar meu quarto com tudo. O quarto do mestre. E outra coisa que eu queria pedir para vocês. Mano, vamos tentar bater recorde de like nesse vídeo, galera. Será que a gente consegue bater mil likes, cara? Já tem vídeo no canal com mil likes. Mas é mil likes que vem com o longo do tempo, cara. Mil likes assim logo que eu posto o vídeo. E vocês dão like assim. É muito difícil. Vai ser difícil chegar mil likes nesse vídeo. Porque é bem dizer um vlog. E vocês não gostam muito de ver eu, né cara? Mas é um vídeo especial. Eu acho que vale a pena. Então se você gosta do canal. Deixa o like aí. Vamos tentar bater mil likes, galera. Se todo mundo quer assistir. Dê o like e chega, velho. Sério mesmo. Temos aí duas mil. Mais de duas mil views sempre nos vídeos aí. Então acho que dá para chegar. Vamos lá, galera. Deixa o like aí. Então essa foi a primeira parte do vídeo. Vou dar um cortezinho aqui. E vou começar o tour pelo meu quarto aqui. E já volto, beleza? Então aguardem aí. Aí galera, voltamos aqui. Mano, eu estou na rua aqui. No pátio, no caso da minha casa. Vocês podem ver aí. Tem música na rua lá, tá ligado? Então vocês não dão bola. E eu vou mostrar de certo como é que é a minha casa aqui. Vocês podem ver que eu não sou um cara rico. Tem um carro, tem a moto do meu pai ali. Vamos lá. Tem umas bagaliceiras do meu pai aqui de rádio e TV. E entra aqui, tá ligado? Na porta aqui. Show de bola. Vocês vão ver como é que é meu quarto. Meu quarto é onde era a sala, moleque. Aqui é onde eu durmo, tá ligado? E aqui está o meu setup. Eu vou mostrar para vocês certinho tudo. Vou começar pelo PC aqui, que é onde eu gravo meus vídeos. Então está aqui o meu monitor. Está ali o meu PC. Ali em cima tem o controle personalizado, que ainda eu irei trazer vídeo mostrando para vocês o que esse controle faz. Aqui atrás, galera, tem um controle de PS3, do meu primeiro PS3. Que eu tenho até hoje, tá ligado? Mas é o primeiro controle. Tem uns cabos ali também. Tem um carrinho lá de quando era pequeno. Então esse aqui é meu PC, que é onde eu edito os meus vídeos. E uma das minhas conquistas desse ano, galera, está aqui, ó. Que foi tirar a minha carteira de motorista. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Está aí, ó. Lindão ali, né? Não vou aproximar muito para vocês não verem, que a foto está muito ridícula. Então, galera, essa foi uma das conquistas aí, pessoal minha, nesse ano de 2016. Então acho que aqui do PC era isso. Ali embaixo tem meu PC antigo. Aqui, ó, tem meu headset também, ó. Veio me esquecendo. Que é o 7.1 da Sony. Ele já está bem antigo, já faz um tempinho que eu tenho ele. Mas está aí, né, galera? Deixa eu tirar ele daqui. Fechar aqui para eu poder passar e mostrar os consoles aqui para vocês. Bom, antes de mostrar os consoles, ali embaixo tem a caixa da Xbox One. E dentro daquela caixa ali tem os meus jogos de Playstation 2, que eu já mostro para vocês. Bom, galera, aqui no primeiro console que a gente tem aqui, ó. Deixa eu mostrar de frente aqui tudo, ó. Aqui é diferente de todos os consoles. Aqui tem o Xbox One, então, né, galera? Quero agradecer o Denilson aí, que mandou para nós lá da Nova Era Games. O link está aqui na descrição. Mas para cá tem um roteador ali, galera. Não liguem para poeira e coisa aí. Porque eu estava na praia e voltei agora. Então, eu só dei uma limpadinha, assim, mais ou menos, só para vocês mostrar. Aqui, ó. Aqui está o meu Play 2. Vou mostrar para vocês aqui. Ele fica de império. Tem um suporte ali embaixo, ó. Aqui está o meu Playstation 4. Tem mais o meu controle do Play 4. Aqui é o controle do Play 3. E uma nova aquisição que vocês não sabiam que eu consegui. Está aqui, galera. Aqui está o Xbox 360. Agora também tem um Xbox 360. Vamos ver se dá para usar ali, ó. Ali dá para vocês pegarem, ó. Xbox 360. Tem o HD aqui. Aqui atrás tem os fios. Tem o... Me esqueci o nome desse troço aí. Tem a TV que eu jogo aqui. Essa TVzinha que eu jogo aqui. Temos mais coisas. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui embaixo tem os jogos do 360. 360 que eu comprei. Ele veio desbloqueado. Mas eu já atualizei ele para poder jogar online. Aqui temos... Deixa eu tirar esse fio da frente. Bom, deixa o fio ali. Aqui temos o jogo do Play 3. Aqui temos do Play 4. Aqui tem minha tatuagem, ó, galera. Vou mostrar para vocês aqui. Ela está meio descascando, né, cara. Já faz uma semana, então ela está descascando. Mas está aí minha tatuagem. E aqui embaixo temos a minha paca de captura. Que está cheia de poeira. Como eu falei para vocês, eu fui para a praia, mano. Então as coisas aqui estão cheias de poeira. Mas vale mostrar para vocês mesmo assim. Aqui tem o controle dela. O meu PlayStation 3, ele está ali embaixo, ó. Ali do lado, ó. Também está cheio de poeira. Eu tenho que tirar. Na verdade, eu quero trocar de lugar o meu setup. Porque o PlayStation 3 não pode ficar aqui. Porque ele esquenta, né, cara. Porque não tem entrada de ar lá atrás. Eu vou mostrar para vocês. Não tem entrada de ar lá. Só tem um buraquinho lá. Então ali ele esquenta muito. Só que eu ainda não tenho onde colocar os consoles e as coisas certinho ainda. Eu precisava de um balcão maior que fosse para lá, assim. Por isso que eu deixei o Xbox 360 lá. Eu tive que botar esse troço aqui também, ó. Para poder botar o Xbox One aqui. Tem o headset ali que eu nem tinha falado do Xbox One. Então, galera, esse aí é o meu setup, galera. Vocês estão vendo aí o meu quarto. Meus consoles aqui. Tem muita bagunça por aí. Aqui é onde eu durmo. E por aí você... Já baguncei a cama toda. Aí vocês vão perguntar. Olha, o kit fitness lá. O kit fitness. Os kit fitness ali. Tem outro bagulho lá também, ó. Show de bola. O mestre fica monstro, né. Aqui tem a sopa que eu fui para a praia, tá ligado? Vocês podem ver que é 100% arrumado aqui. Não estava arrumado, mas eu baguncei porque eu peguei uns bagulhos aqui. Tá ligado? A rua lá. E eu vou mostrar a vocês por que que meu quarto é aqui na sala, véi. Onde que era a sala, tá ligado? Tem um quadro lá. Olha lá, galera. Show de bola. Bom, vamos lá onde é que era o meu quarto. Deixa eu abrir aqui. Tem uma porta aqui para o cachorro não passar para cá. Deixa eu abrir aqui essa bagaça. Aqui é onde era o meu quarto, galera. A luz aqui está queimada, eu acho. E a luz está queimada. Olha, galera. Os caras fizeram uma casa ali e fecharam a minha janela, mano. Então por isso que eu saí daqui. Porque não tinha como, cara. Eles fecharam a janela e não entraram aqui. Aí me fuderam, tá ligado? Aqui era bom, cara. Inclusive eu quero montar meu setup aqui. Só que tirar esses lixos tudo aqui. Tem a cama, minha antiga cama aqui. Tem meu skate aqui também, ó. Show de bola. Tem outras porcaria aqui da época do Senai. Esse bagulho aqui é o que fiz. Tem uma janela, um portãozinho ali atrás que eu fiz também. Então tá aí. Aí, galera. Voltamos aqui então só para finalizar o vídeo. Espero mais uma vez aí que vocês tenham gostado. Mostrei aí o tour pelo meu quarto, pela minha casa aí. Então, se você gostou, vamos tentar bater o recorde de like. No mínimo 500, galera. Mas vamos tentar bater mil likes, cara. Esse vídeo merece o último vídeo do ano aí. Vamos terminar esse ano com chave de ouro. Outra coisa que eu não falei durante o vídeo, mas eu vou falar agora. São aí mais de dois anos já de canal, galera. Estamos aí com... Deixa eu ver quantos inscritos que a gente está aqui exatamente. No momento que eu estou fazendo esse vídeo. Estamos aí com 33 mil inscritos, 523, cara. Então é inscrito pra caramba, velho. Então eu agradeço a vocês que estão junto comigo até hoje. Quero agradecer especialmente a vocês. Agradecer também ao Denilson lá da Nova Era Games. Ao Júlio dos Controles Rapid Fire Brasil. Que foi uma das conquistas do canal também. Que aquele controle ali eu não comprei, eu ganhei dele. Então eu acho que vale a pena agradecer a vocês. A todo mundo que está me apoiando. Denilson, Júlio. Então galera, muito obrigado aí. Todos vocês que fizeram parte aí de 2016 do tio Mestre. Espero aí que o ano que vem, 2017, vocês ainda continuem comigo. Infelizmente nós não conseguimos bater a nossa meta de inscritos para o ano de 2016. Que eu queria terminar o ano com 50 mil. Infelizmente não deu, né cara? Mas está bom, né cara? 33 mil inscritos é uma marca muito boa. Esse ano que não foi um ano assim espetacular de vídeos. Até no começo do ano até foi. Mas no mais agora para o final eu comecei a postar poucos vídeos no canal. Mas valeu demais. Esse ano foram muitas conquistas. Com o canal a gente conquistou o Xbox One. Conquistou o controle. Na minha vida pessoal eu fiz a carteira. Fiz a tatuagem que eu sempre quis fazer. Então mano, eu acho que esse ano foi muito bom. Espero que o ano de vocês tenha sido bom também. Se não foi, corra atrás para o ano que vem ser um dos melhores para mim. E ser um dos melhores para vocês também. Beleza? Então galera, é isso aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um excelente 2017 para vocês. Feliz ano novo para todo mundo. Valeu! Como de costume, hein? Fiquem com o monstro. Falou!